E agora na reportagem de Carolina Becker, acompanhe algumas dicas para curtir a folia sem descuidar da saúde. Aproveitar a folia sem imprevistos ou dor de cabeça. Cada folião tem a sua dica para um carnaval saudável. A gente trouxe o sanduíche pronto já, salada, presunto, queijo, tudo certo. Passando bastante protetor solar, tomando bastante água para poder ficar bem hidratado. Sol, calor, bebida alcoólica, aglomeração de pessoas e muita animação. O carnaval combina fatores que podem trazer riscos para a saúde. Para a festa não acabar antes da hora, o folião precisa tomar alguns cuidados. A Fundação Oswaldo Cruz, ligada ao Ministério da Saúde, selecionou algumas dicas para um carnaval saudável. Alimentar-se em locais limpos e organizados. Não ingerir líquidos sem procedência conhecida. Não tomar banho ou beber água de fontes e espelhos d'água. Usar protetor solar, bonés ou chapéus. Roupas ou fantasias leves e confortáveis, mas evitar ficar descalço. Fazer tatuagem ou colocar piercing apenas em locais licenciados pela Vigilância Sanitária. Menores de idade precisam de autorização dos pais. Usar banheiros químicos e jogar o lixo no lixo. Com relação à alimentação, a nutricionista Ana Luíza explica que quem for ingerir bebida alcoólica deve redobrar a atenção com a hidratação. Quem for se alimentar nos locais das festas deve prestar atenção na higiene, da preparação e da apresentação dos alimentos. Alimentar-se antes de sair de casa e evitar alimentos pesados para não atrapalhar no processo digestivo. Para a nutricionista, um kit carnaval completo para dar energia e evitar problemas de saúde precisa de alimentos saudáveis, energéticos e muita água. Intercalar entre uma latinha ou outra água de coco, água e mantendo sempre hidratado e suprindo os minerais.